Bom dia pessoal, como é que tá o inverno aí, aonde você mora? Aqui tá assim, olha, um sol bem gostoso. Bem gostoso mesmo, porque tá dando um friozinho de manhã. Já molhei as alfaces, as couves. Já fiz aqui uma rega de adubo, com aquela água boa que vocês já sabem, né? Tá crescendo aqui, as cenourinhas estão vindo, começando a engrossar. Beterraba também, olha, aqui a gente tá colhendo, olha como é que tá grande. Barulho aqui, como sempre, né gente? Por causa dessa fábrica. Mas eu vou falar com vocês rapidinho, depois eu boto uma musiquinha e fica tudo legal. Aqui gente, isso aqui tudo são cebolas. Depois, que eu pego aquela bundinha da cebola e coloco na terra e ela vai e enraiza. Eu nunca plantei cebola assim, vou separar essas mudinhas e vou plantar ali. Já separei ali no pneu, já coloquei esterco, dá uma terra boa e eu vou tá plantando lá. Então vamos ver como é que vai ser o andamento dessa cebola. Espero que dê certo. Muito bem, muitobejoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aí as cebolinhas que a gente plantou naquele dia também Vem que tá grande Cresce muito rápido, gente Cresce muito rápido A nossa salsinha também Tá aí crescendo, tá linda Já tem as folhinhas já Aparecendo Mostrando quem elas realmente são São salsinhas E também as nossas cenouras Também cresceram muito rápido Essa terra é uma terra muito boa Muito fofa Então com facilidade Ela já vai ajudando A semente A germinar rápido E aí eu vou ter que fazer a debastagem, né gente? Que pra mim é Assim, sacrificante Porque quando eu penso Que eu coloco sementes E que elas brotam E depois eu vou ter que tirar E descartar Ai gente, chega a dar uma dor Pra mim é É triste demais Olha só essa daí Como é que tem Várias Tudo no mesmo lugar É É muito difícil Você descartar É Assim Aquilo que você plantou Ai eu tento Depois tento recuperar Tento plantar em outro lugar E eu vou fazer isso, gente Não vou deixar Vou tentar jogar fora O mínimo O mínimo Eu vou ver se eu consigo Encontrar aí Dentro mesmo Um espaço Pra eu estar colocando Outras sementes E é isso que eu fiz, gente Olha quantas sementes Sementes não, né? Mudas Olha quantas mudas eu tirei Mas aí eu fui E replantei Algumas mudas Em alguns espaços Que eu É Achei que dava, né? Pelo menos Mas eu não vou, gente Descartar aquelas Que estão ali, não Eu vou dar um jeito De plantá-las Em outro lugar Com certeza Elas não vão ser Jogadas fora Ou se eu for jogar fora Serão mínimas 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 Essa caixa Caixa de isopor Tinha plantado aqui Um espéu de tomate Mas os pés morreram, né? Então eu vou plantá-las aí É um tamanho assim Bem legal Então acho que elas vão desenvolver bem Eu consegui plantar aí, gente Essas mudinhas Não foram todas, né? Tive que descartar algumas Mas não tem problema, não Pessoal, esse foi o nosso vídeo É... Eu quero terminar agradecendo você Por ter ficado com a gente até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E fiquem aí Admirando as minhas rosas Beijo no coração de vocês Tchau 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 Tchau